Boa noite, Miola. Boa noite, Bruno. Pois é, é que uma notícia surpreendente que nos entestece, o primeiro registro que é preciso fazer é de desejar pronto restabelecimento ao jogador que ele tenha sucesso no tratamento. Parece que é um tratamento que tem uma chance de êxito bastante grande, pelo que foi divulgado agora na primeira tarde. É curioso que em Porto Alegre, em 40 minutos, estava cheio de especialista em câncer, viu? Mas, enfim, o que foi dito tem uma boa perspectiva de que o atleta se recupere plenamente e a gente torce para que isso aconteça e que ele possa ter uma continuidade imediata na sua carreira e na sua trajetória que ainda está no início. Tem uma oportunidade no futebol turco agora para recomeçar, porque no Grêmio ele estava numa situação de muita impaciência na torcida, uma situação que ele mesmo provocou pela maneira com que ele vinha se comportando e ele ia ter uma chance de uma retomada no futebol turco que venha a ser paralisada por essa notícia da doença. E rec, o que tratasse ele do início da situação em relação à postura do departamento médico do Grêmio? É muito cedo para a gente dizer se é algo que era possível de ter sido identificado antes, era importante que nós ouvíssemos alguém que realmente entenda, alguém que seja da área médica, mas o departamento médico do Grêmio tem que fazer com alguma prioridade algum tipo de pronunciamento para esclarecer o que houve e qual é a rotina e o cotidiano que nós temos de exames periódicos com os atletas. Acredito que nós temos nos últimos dois anos, em razão da pandemia, uma série de controles e isso também deve se estender em relação à condição de saúde em geral dos atletas. E claro, a gente é leigo, mas parece que é um tipo de situação que com os check-ups periódicos que nós fazemos, são situações identificáveis e muito mais com atletas, que tem todo um monitoramento de departamentos médicos organizados e altamente profissionalizados, ou pelo menos assim deveriam ser. Então, imagino que no decorrer da semana, tão logo a gente tenha maiores informações, o atleta esteja de volta para o Alegre, a gente consiga ter um pronunciamento oficial da área específica do clube que trata das questões de saúde dos atletas, para a gente entender o que está acontecendo e quais são as perspectivas em relação ao retorno desse jogador, que agora, imagino, tão logo recuperado, volte a fazer parte do planejamento do Grêmio.